Olha só, minha mamãe vai ser vacinada aqui na clínica da família Areia Branca, bairro Santa Cruz. Como se fala, você está aspirando? 5 ml. 5 ml. Que Deus abençoe todos nós que a vacina chegue para todos, né? Está preparada, mãe? Estou. Então, pelo sangue de Jesus, essa vacina de Jesus já me curou. Minha mamãe vai receber a primeira dose. Qual o braço? Esse aqui. Você pode ser direto? Pode direto. Esse aqui eu levei um pouco. Abaixa o bracinho, né? Esse bracinho é todo ruim. Aê, não doeu nada. Doeu, mãe? Aê. Obrigado. Deus abençoe todos nós que a vacina chegue para todo mundo, né, mãe? É isso aí. Aê. O que é?